Ainda sobre, né, Domitila e Tina, olha só, MC Guimê explica treta para Brothers e Tina dispara no BBB, declarei guerra, em tarde na piscina, MC Guimê conversa com participantes sobre o jogo, eles estavam ali na piscina e tal, o Guimê e a Tina, né, conversando com outras pessoas ali, né, as outras duplas, e o negócio que o Guimê, ele tá fazendo um papel ali, E aí, o Guimê já entrou na da Tina, né, de jogar e tal, e de ser totalmente precoce e atrapalhado ali no jogo, mas o Guimê, ele dá uma leveza ali no sentido, a Tina, ela chega e fala que a Domitila falou que não consegue olhar na cara dela, e o Guimê conta a verdade, né, que na verdade a Domitila só falou que tava com dificuldade de conexão, né, que tem uma distância muito grande, né, Então a Tina vai exagerando e o Guimê vai meio que botando uns paninhos quentes, contando meio que sem tantos exageros da parte da Tina, né, ó, vamos ver aqui, no BBB 23, os participantes aproveitaram a piscina da casa e conversaram sobre o jogo, MC Guimê conta para os Brothers sobre o desentendimento entre Tina e Domitila, né, o cantor explica que após o jogo da discórdia, Domitila foi conversar com a dupla, ó, quando chegou na conversa, Ela falou vários bagulhos que também me incomodaram um pouco, mas pra mim não foi relevante, aí ela falou uns bagulhos pra ela e eu falei, ixi mano, as ideias estão ficando quentes, né, o Guimê tava falando, né, o negócio tá começando a ficar, né, um pouquinho preocupante aqui Nessa ela pegou e foi muito coerente, mas não é porque é minha dupla, porque se não fosse eu ia discordar e falar, pô Tina, cuidado, não fala isso, né, e aí a Tina falou, declarei guerra, né, a Tina na hora falou que a guerra tá declarada então entre ela e a Domitila O que eu acho que a Tina tá assim, a Domitila também não é fácil, óbvio, mas a Tina tá assim, totalmente exagerando, exagerando demais demais ali na proporção que ela tá levando as coisas Ó, acho que ela tem razão, não tô lembrando de alguma mais forte agora, disse Thais Rocha, ela quem, gente? Fala o nome, hein, meu povo Fala o nome da galera, porque se não eu acabo me perdendo aqui Ó, Eliana Rita, em um paredão com a Bruna, eu voto nesta pra sair Não teve algo tão baixo quanto a Bruna chamar o Gustavo de FDP Por duas vezes o Gustavo não ouviu, mas duplas que foram para a área do castigo ouviram, disse Eliana Rita Tá falando, né, na prova de resistência, né, da Bruna e do Gustavo que ficaram ali, né, se... Se atacando ali, né, ficaram ali se cutucando A Bruna é uma também que não parece ser nada fácil A Bruna Grifal, ela parece ser extremamente complicada de convivência ali Competitiva, né, o... o Gustavo... mas ele... o Gustavo e a Bruna acabaram se entendendo, né Mas ela realmente chamou ele de FDP dois momentos lá Na hora que ele ganhava, né, ele e a Kay estavam sempre apertando o botão mais rápido, né E ganhando ali na prova de resistência, conseguindo descansar E aí ela ficava, né, xingando lá na FDP Mas, assim, era uma coisa ali ainda mais na competição do jogo Ela mesma falou depois, né, com ele no outro dia, né Falaram, ah, mas é coisa mais de jogo e tal A Domitila acho que tem razão sobre as duplas mais fortes por enquanto, disse Matheus Vidal Ô, Laura C. Rocha, estou adorando esse BBB, espero que continue assim Já deixei meu like Gente, tá maravilhoso, tá maravilhoso As coisas estão acontecendo Gente, de vez em quando A galera ali tá levantando Umas pautas Meio complicadas E eu tô decidindo não trazer isso aqui pro canal, tá Tô, né, preferir Não ficar trazendo essas pautas mais complicadas Mais, é, minuciosas Que a galera tá trazendo Eles estão levantando ali algumas pautas raciais Um monte de coisa eles estão levantando ali E eu, por opção minha Não tô querendo ficar trazendo essas coisas aqui pro canal, tá E, assim, a não ser que isso desencadeie algo maior, tá Mas eu percebo, assim, às vezes um desespero Pra levantar umas bandeiras ali E isso já estragou outras edições do BBB, tá E, assim, a não ser queira E, assim, a não ser queira